E agora a gente fala de saúde. Apesar de Aracatuba não ter registrado nenhum caso de febre amarela, a Secretaria de Saúde intensificou a vacinação. É isso mesmo, já que houve casos na região de Rio Preto que fica a menos de 200 quilômetros daqui de Aracatuba. O trabalho dos agentes de saúde ganha ritmo intenso em Aracatuba como uma forma de prevenção à febre amarela. Eles percorrem os bairros da cidade verificando as carteirinhas de vacinação dos moradores para garantir que todos estejam protegidos da doença, como a dona Almerinda, de 70 anos de idade. Do jeito que está os problemas de doença, se a gente não ficar tudo em ódio, a gente fica sempre, qualquer uma coisinha você está assustando, achando que já é uma coisa grave. Quem não está com a carteirinha em dia é encaminhado às unidades de saúde para a vacinação. Os estoques foram abastecidos para atender a demanda. Quem nunca tomou, eles encaminham para cá, vão estar tomando a primeira dose, agendando uma segunda dose. Quem tem só uma dose vai estar tomando a segunda. Quem não sabe se tomou a vacina, vai estar vindo para a unidade para estar atualizando, tomando a primeira e a segunda dose também, para evitar qualquer caso de contágio de febre amarela aqui no município de Araçatuba. A intensificação da vacinação está relacionada aos casos de febre amarela que surgiram na região de São José do Rio Preto, que fica a aproximadamente 150 quilômetros de Araçatuba. O primeiro deles foi em abril deste ano, na cidade de Badibacite. Um homem de 38 anos morreu vítima da doença. Além disso, entre agosto e outubro, quatro macacos foram encontrados mortos em Rio Preto, Potirendaba, Ibirá e Pindorama. Todos eles estavam infectados com a febre amarela silvestre. Outros casos suspeitos em primatas foram registrados no mês de setembro, nas cidades de Urupês, Cedral, Mendonça e Jaci. Mas não foi possível realizar testes de confirmação, já que o prazo de coleta do material é de até oito horas após a morte. Em Severínia, dois casos de macacos mortos aguardam resultados dos exames. A última suspeita foi neste mês na cidade de Jales. Para os especialistas, embora a Araçatuba não tivesse nenhum caso registrado neste ano, todo o cuidado é necessário para não deixar a doença chegar à região. A febre amarela é uma doença infecciosa grave e ela é transmitida pelo mesmo mosquito que transmite a dengue, ou a Aedes. Os sintomas da febre amarela são fáceis de serem detectados. Dor de cabeça, febre alta, cansaço, dor muscular, vômito. Sentiu esses sintomas, qual deve ser o procedimento? Procurar uma unidade básica de saúde, né, para estar passando pelo médico e estar notificando, ficar em estado de alerta, porque a febre amarela é igual a dengue, então ela causa uma desidratação. Então, vamos lá.